No vídeo de hoje, irei te mostrar como saber quantos pontos você já tem no mercado pago, ok galera? Então, vem comigo! Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX e hoje, respondendo ao comentário de um inscrito aqui em nosso canal, nós iremos mostrar para vocês como saber quantos pontos você já tem no seu nível, ok? E quantos falta para você chegar no próximo nível. E se você também é um dos que gosta aqui dos vídeos do mercado pago, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade, ok? Lembrando que toda terça, quinta e também aos domingos, a partir das 19 horas, tem novidades aqui em nosso canal. Bom pessoal, esse vídeo de hoje é com base no comentário do nosso inscrito Luan Silva, né? Ele colocou o seguinte, como saber os pontos que a gente já tem no mercado pago? Obrigado meu amigo Luan pela sua participação aqui no canal, tá bom? E agora, respondendo a sua dúvida e também a dos nossos demais inscritos, vou mostrar agora no aplicativo o passo a passo. Bom pessoal, primeiramente vamos estar logando aqui o nosso aplicativo do mercado pago. Aqui na página inicial, na página principal, você vai dar um toque aí no seu nome, na parte superior do aplicativo. Em seguida vai abrir a opção mercado pontos, você está no nível 5, ver progresso. E aí galera, você vai dar aqui um toque. E vai abrir a seguinte aba, seu progresso. Aqui ele informa todos os detalhes. Você está no nível 5. Atualmente aqui vocês podem ver, eu tenho um 2.568 pontos, né? No nível 5. E aqui ao lado ele informa o seguinte, alcance o nível 6, acumulando mais 1.932 pontos. Né galera, vocês podem ver aqui, né? Que pra mim chegar ao nível 6, eu tenho que acumular mais esses 1.932 pontos, ok? E responderem aí o nosso amigo Luan Silva. O nível que você está aí, meu amigo, você vai ter do lado aqui a pontuação bem destacada, ok? Nesse caso aqui, meus pontos somam 2.568. Beleza, meu amigo? Viu aí como é fácil, né? Pra você que tinha essas dúvidas aí, de saber. Não só você, mas muitas pessoas, né? Que tinha essa dúvida em relação a saber quantos pontos já tinham disponível aí no mercado pago, né? Porque muitas pessoas às vezes estão no nível 2, 3, nível 4 e não sabem quantos pontos tem exatamente e nem quantos pontos faltam, né? Pra ela chegar no próximo nível. E agora eu quero saber de você, comente aqui abaixo, qual nível você se encontra atualmente aí no mercado pago, tá bom? E agora eu quero saber de você, qual nível atualmente você se encontra no mercado pago, galera? Deixa aqui abaixo nos comentários, tá bom? Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu! E agora eu quero saber de vocês.